E aí pessoal, como vocês estão? Vou trazer aqui para vocês duas dicas de Arquicard. Uma é o seguinte, atalhos. Se você está acostumado em utilizar o AutoCAD que é cheio de atalhos, você pode criar novos atalhos aqui no Arquicard. Para isso, você faz o seguinte, vem em opções, ambiente de trabalho, atalhos de teclado. E aí você pode criar, por exemplo, vamos aqui em parede. Ferramenta parede. E aqui do lado, clica aqui e pressiona as teclas do atalho que deseja. Ah, eu quero que seja o L de Line, que no AutoCAD utilizava o L. Só que aí, olha, problema. O L está atribuído ao Mostrar e Esconder Guias, que são aqui as linhas guias. Então você vai ter que criar um, sei lá, Shift L. Pode linha? Não. Então, Ctrl L. Também não dá. Alt L? Não. Shift P. Pronto, parede. Esse aqui é o que eu já tinha criado. Então, vamos supor que não tem nada, né? Pronto, faz assim. Shift P. Clique em Atribuir. Feito isso. É só você clicar em Shift P. E você pode fazer a sua parede. Certo? Então pode criar novos atalhos. Agora, vamos supor que você tem essa barrinha de ferramenta padrão aqui, ó. Mas você não usa, por exemplo, eu não uso isso, eu não uso esse daqui, certo? Não uso isso. Como que eu faço pra tirar, limpar eles ou criar novas ferramentas? Pra isso, você vai vir em Janela, Barra de Ferramentas, Barras de Ferramentas. E aqui do lado, tem todas as barras de ferramentas no Arquicário. Já ia falar o Arquicário. E aí, por exemplo, 3D Simples, é essa aqui, ó, que eu tô usando. Perspectiva Cônica, Axonométrica, Orbitar e tal. Vamos supor que eu não queira orbitar. Então, eu vou clicar, Remover. Clicando OK, ó lá, ele removeu. Certo? Então, volto lá em Paleta, Barra de Ferramentas, Barra de Ferramentas. Vou aqui no 3D Simples. Já tá, né? E vou colocar aqui Orbitar. Pronto. Adicionar. Muda a posição. E pronto. Vamos ver outro. Atributos. Ah, eu quero todos esses atributos. Esse aqui eu não uso. Então, eu posso remover. Vou remover também. Só uso esse. Ótimo. Se você quiser adicionar, é só você procurar por aqui. Ou clicando aqui, ó. Tá tudo aqui. Certo? Como também você pode criar o novo. Olha só. Nova barra de ferramentas. Então, cria aí. É, nova. E aí você vai inserindo o que que você quer que tenha nesse. Aí eu quero caneta, plano de corte, inovação. Pronto. Clique em OK. Não vai aparecer. Você vem em janela. Barra de ferramentas. Procure o que você criou. Caso não tá aqui. Vem aqui, ó. Em mais ferramentas. Ele vai aparecer tudo. Selecionar. Ele vem lá pro começo. Pronto. E aí vai facilitar a sua vida. E aí? Gostaram a dica? Coloca aqui nos comentários. Mais sugestões de vídeos pro canal. Certo? Fui. E até qualquer momento. Tchau.